Música Na sessão ordinária desta terça-feira os parlamentares analisaram o projeto do deputado Noel de Carvalho que proíbe as concessionárias de água, luz e gás de omitirem o valor dos impostos nos documentos de cobrança emitidos para os consumidores A regra vai valer quando a empresa enviar a fatura do termo de ocorrência de irregularidade como o furto de energia e água, por exemplo O texto também prevê que seja realizada uma perícia indicada pelo órgão competente paga pela concessionária e que não poderá ser cobrada do consumidor A matéria recebeu 26 emendas e retornou às comissões A lei que estabeleceu regras para a entrada de torcidas organizadas nos estádios pode ser alterada Entre as mudanças sugeridas pelos deputados Carlos Mink, Luiz Paulo e Zeidã estão a criação do Conselho Estadual dos Torcedores do Rio de Janeiro que deverá fiscalizar o cumprimento da lei e das casas do torcedor para organizar os torcedores, mediar conflitos, promover oficinas e projetos sociais A proposta também determina que os órgãos de segurança pública possam convocar reuniões com representantes das torcidas organizadas sempre que o evento esportivo apresentar risco potencial de conflito O texto recebeu 21 emendas da sessão de hoje e ficará aberto para o recebimento de mais emendas até a próxima quinta-feira O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, se reuniu com os representantes das organizadas e uma audiência pública deve acontecer antes do projeto voltar à pauta na próxima semana Nós estamos com esse PL alterando uma lei estadual que é o Estatuto Estadual do Torcedor Tem duas componentes Um é a anistia das torcidas, não do agressor Esse tem que ser punido inclusive criminalmente Agora tem cinco outros artigos que preveem mecanismos de informar, educar e prevenir a violência E todos esses criam conselhos, criam normas, criam procedimentos É bom que se diga que há pouco tempo eu, a deputada Zaidan e o deputado André Siciliano Promovemos uma grande homenagem nesse plenário Estavam 250 pessoas a 22 torcidas dos principais clubes Que aboliram os cânticos racistas, machistas e homofóbicos Então isso está avançando Agora o que você não pode é punir milhares de pessoas Por causa de uma barbaridade que um ou dois cometeram Empresas prestadoras de serviço de telecomunicações As pessoas podem ser obrigadas a informar sobre a possibilidade De aquisição separada dos serviços que fazem parte dos pacotes promocionais Os atendentes devem informar ao consumidor o preço individual de cada produto Durante as ligações telefônicas A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada E vai à sanção ou veto do governador Um questionamento, por exemplo, que eu faço olhando para a minha vida pessoal É o telefone residencial Que a gente acaba não tendo uso Em razão hoje do uso do telefone celular Das mensagens digitais E você acaba pagando por um serviço que você não usa E você não consegue saber dentro do combo O que é esse valor Então quando você faz o projeto para dividir Dividir para particularizar cada consumo, cada produto com seu devido valor Vai permitir ao consumidor contratar verdadeiramente aquilo que ele faz uso E a rescindir aquilo que não é mais necessário Supermercados e shoppings podem ter que disponibilizar para os clientes Para o descarte das embalagens de plástico, papel ou similares Que não contenham produtos orgânicos das mercadorias compradas Os estabelecimentos também deverão divulgar de forma clara aos clientes A existência e a localização dos recipientes Quem descumprir a regra pode ser multado De acordo com o Código de Defesa do Consumidor O projeto do deputado Tiago Pampolha Foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário A linha ferroviária de transporte de passageiros Que liga os municípios de Japeri ao de Barra do Piraí Pode ser reativada A proposta do deputado Anderson Moraes Prevê que o governo do estado realize convênios Com a iniciativa privada para o retorno do chamado trem barrinha O projeto foi aprovado e segue para análise do governador Na sessão extraordinária, os parlamentares analisaram Uma mensagem do Poder Judiciário Que atualiza as tabelas de cobrança de serviços prestados Por cartórios extrajudiciais O projeto altera uma lei de 1999 Que atualmente determina as custas judiciais De cartórios e registros e de serviços notoriais Pelo novo texto, o valor para registro de nascimento ou óbito, por exemplo Será de R$ 33,62 E de casamento ou conversão de união estável em casamento De R$ 248,08 O objetivo da proposta é simplificar a cobrança Dar mais transparência E melhorar o ambiente de negócios para as empresas A matéria foi aprovada e segue para análise do governador A lei original diz que se aplica O percentual de 4% sobre emolumentos Essa é a lei original O TJ mandou uma mensagem para compensar o alto grau de gratuidades das certidões De RPCN Mandou a proposta que fosse 6% sobre emolumentos E a CCJ, inadvertidamente, tinha acatado uma emenda de 6% sobre custas e emolumentos E hoje se chegou a um termo médio A redação final ficou 4 pontos percentuais sobre custas e emolumentos Que é mais ou menos equivalente aos 6% sobre emolumentos Um programa de educação financeira pode ser instituído na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro É o que prevê a proposta dos deputados Renato Cozolino e Renan Ferreirinha O conceito de finanças pessoais, classificação de gastos, receitas e despesas, orçamento familiar Entre outros, devem fazer parte do programa voltado para jovens que vão do ensino infantil até o ensino médio A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador E podem ser criadas no Rio as Olimpíadas Estaduais da Melhor Idade As competições devem acontecer no mês de outubro, de preferência durante a Semana Internacional do Idoso Além de jogos que demandam esforço físico, o projeto prevê também provas de bocha, xadrez, sinuca e outras modalidades As Olimpíadas devem acontecer em todo o estado e as etapas finais na capital O governo do estado deve ficar responsável pelas despesas com o transporte e estadia dos atletas A proposta do deputado Ronaldo Anquieta foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão A proposta do deputado Ronaldo Anquieta foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão